Salve, salve, Pacholada! Arroba Passarinho95 chegando com mais uma Opinião Pachola sempre na parceria de KTO.com Eu quero saber quem se deu bem ontem com a vitória do Manchester City se tão ganhou de... que jogo, né? Pô, que jogo, senhoras e senhores 4x3 E eu vou falar pra vocês no jogo da volta, tá? Já tô falando antes porque falar antes é mais fácil Mais fácil não, é mais difícil, né? Falar depois é mais fácil Engenheiro de Obra Pronta é o que mais tem Vai dar Real Madrid, Gurizada Vai dar Real Madrid e eu vou botar os meus pilas lá na KTO Faz o mesmo Só que põe o nosso Promocode Pachola Teu Promocode Pachola, por exemplo, cara vai te dar 20% a mais do valor do primeiro depósito que tu for fazer Barbadinha Aqui na descrição tem o link que te deixa na cara do gol Beleza? Gurizada, hoje tem Grêmio Operário, né? Grêmio Operário Na minha opinião Um jogo emblemático Pra campanha do Grêmio Na Série B Do Brasileirão 2022 Por que emblemático? Porque a gente vem De uma vitória Contra o Guarani Uma vitória que Na minha opinião Deu uma confiança Pro time Que o time precisava resgatar Uma confiança Que tava perdida Desde o gauchão O Grêmio ganha o gauchão Tem a confiança Que precisa Pra iniciar o Brasileiro Mas aí Inicia o Brasileiro Patinando Naquele jogo contra a Ponte Perdeu muitos gols Perdeu um pênalti E depois Aquela ducha de água fria Na partida contra a Chapecoense O jogo de hoje É jogo pro Grêmio provar Que a confiança voltou Que a confiança voltou O adversário Inclusive O Operário de Ponta Grossa Jogando na sua casa É um adversário Que é muito difícil Se tem rapaziada Um consentimento Em relação Ao Operário de Ponta Grossa Que é uma equipe Que joga muito bem Dentro da sua casa Fora Até não tanto Mas dentro da sua casa É um time Que tem um melhor desempenho Jogando do lado De seu torcedor Então o Gurizada É o típico jogo Hoje de Série B É o jogo de Série B Que a gente vai precisar Vencer campo Iluminação E a torcida adversária Pra provar Que o Grêmio Entrou nos eixos A partir Da vitória Contra o Guarani O Grêmio fez até Um bastidor No último jogo Na vitória sobre o Guarani Que o Lucas Silva É filmado E ele diz assim Agora abriu a porteira Ele fala Tomara Tomara que A vitória contra o Guarani Tenha aberto a porteira E o Grêmio A partir de hoje Comece Uma Recuperação Definitivamente No Brasileirão Da Série B E que Traga confiança Pra sequência Da temporada Jogo importantíssimo Gurizada Importantíssimo Emblemático Seja o jogo Que dê a virada De chave do Grêmio Pro Grêmio Ir pro G4 E não largar mais Do G4 Até o final Da competição Palpite KTO 1 a 0 1 a 0 45 A nossa jornada Esportiva Narração do professor Eu estarei Nas reportagens Mário Godoy Nos comentários E depois do jogo O fim de papo Interagindo com vocês E também Mostrando a coletiva Do técnico Rogério Machado E do nosso Diretor de futebol Denis Abraão Tá beleza? Deixa aqui nos comentários Também o teu palpite Sobre a partida Quero que tu chame No like Que tu te inscreva Aqui no nosso canal Da Rádio Pachola E também Ative as notificações Se puder me dar uma maior Lá no Instagram Arroba Passarinho95 Valeu turma Forte abraço E até a opinião Pachola A próxima opinião Pachola Boa sorte Ao nosso tricolor Na partida Desta noite Tchau, tchau